O que é esse, hein? É cura, nutitude, ela fica apaixonada Desce, cresce, 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 caixota safada O novinha tão sensual Desce, desliza por cima do pau Faz um favor, vem relaxar o gira Se concentra na pica, vai relaxar na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxar na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Oi, o DJ que tá tocando e você rebolando, ele fica maluco O G15 tá cantando e você rebolando, ele fica maluco Entra na pica do prostito, e a bola pro bonde de tudo Entra na pica do prostito, e a bola pro bonde de tudo Oi, eu te chamo pra treta, te deixo pelada Te boto de quadro, te dou tapa na cara Porque nós é o trem bala, nós é o trem bala Nós foguetas piranha, nós foguetas danada Oi, nós é o trem bala, nós é o trem bala Nós foguetas noitinha, nós foguetas danada Vem vem, vem vem, vem vem, vem vem, vem Novinha profissional do melhor bocete que tem Aqui no baile da Atos, aqui na TACAM, aqui na Alfaia, aqui no TACAM O novinha tão sensual, desce e glisa por cima do pau Faz um favor, vem relaxa o giga Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Oi, o DJ que tá tocando e você rebolando, ele fica maluco O G15 tá cantando e você rebolando, ele fica maluco Entra na pica, vai de novo na pica Oi, eu te chamo pra treta, te deixo pelada Te boto de quatro, te dou tapa na cara Porque nós é o trem bala, nós é o trem bala Nós foguetas piranha, nós foguetas danada Oi, nós é o trem bala, nós é o trem bala Nós foguetas noitinha, nós foguetas danada Eu te chamo pra treta, 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 te chamo Obrigado.